E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer um tutorial muito bacana de como fazer uma intro profissional em qualquer celular, seja ele Android, iPhone, iPad, então se você tem um desses dispositivos, você vai conseguir seguir esse tutorial aqui sem nenhum problema. E bom, se você está começando no YouTube e quer aprender a fazer os seus vídeos pelo celular, sem depender mais do seu PC, vou deixar um link na descrição e também aí na tela para você clicar e acessar agora o nosso curso que ensina a fazer isso. Editar todos os seus vídeos, fazer uma intro profissional, fazer a parte visual do seu canal é realmente um curso muito legal que está ajudando diversos youtubers a aprenderem a fazer tudo pelo smartphone. E para começar, eu vou acessar aqui o Chrome, o meu navegador, vou colocar aqui Wallpaper, deixa eu pegar aqui Blur, tá? Então você vai pegar uma imagem de fundo, qualquer imagem, uma imagem que você queira, para utilizar no fundo da sua intro. Eu vou pegar uma imagem com esse efeito de desfoque, porque fica legal. Então eu vou pegar uma imagem mais escura, tá? Porque realmente fica interessante, tá? Deixa eu ver uma imagem aqui, ó. Eu gostei dessa aqui, tá? Parece que está legal, deixa eu abrir ela em um tamanho maior, porque se for uma imagem pequena também não compensa. 500 pixels apenas. Esse é o problema do Google Mobile, que você não tem uma noção exatamente do tamanho da imagem, normalmente são imagens pequenas. No PC você consegue aumentar o tamanho das imagens. Dá para filtrar a busca, né? Enfim, deixa eu ver essa daqui. Essa aqui parece que está bem legal, né? Deixa eu abrir ela em outra guia. Deixa eu pegar aqui. 400 pixels também. Tá, para não demorar muito, o que eu vou fazer? Eu vou salvar essa imagem, mesmo ela estando pequena, tá? Você, de preferência, salva uma imagem aí com mais de mil pixels, para ficar com a qualidade ok. No caso, eu vou usar essa aqui mesmo só de exemplo, para a gente acelerar o passo. Beleza? E aí você pode usar esse site aqui no copyrightsounds.co.uk. O link está na descrição. Você cria uma conta aqui, ó, clicando em login. A conta dá para criar pelo Facebook mesmo. E aqui você pode escolher uma música do seu estilo aí, sem copyright. Você pode baixar a música, usar sem medo algum. Você não vai ter problema com o YouTube. Tá? Então aqui tem as últimas músicas adicionadas. E tem aqui em cima as categorias. Você escolhe aí uma categoria que te agrade e faz download de uma música. Então, bacana também que você pode ver o tanto de visualizações de cada música. Então, normalmente, músicas com mais visualização tem uma melhor... Não uma melhor qualidade, mas uma música mais interessante, né? Enfim, eu vou baixar qualquer uma aqui só para a gente usar. E no seu caso aí, baixe uma que combine com a sua intro ou uma que você goste, né? Então, clicou em download e automaticamente ele inicia o download da música. Deixa eu ver. Só uma vez. Tá, então já está baixando, ó. O omg.mp3. Fechou. Então, vou deixar aí. No momento, a gente não vai mais mexer nisso. Posso fechar o Chrome. Agora, eu vou acessar o aplicativo Legend. Esse aplicativo está disponível para Android e também para iOS. Bom, o aplicativo é extremamente simples. A melhor coisa que a gente vai fazer é apagar esse texto aqui. Vou colocar um texto que eu quiser. Então, vou colocar aqui o nome do meu canal, só de exemplo. Aprovo. E agora, a gente vai clicar aqui nesse íconezinho do lado esquerdo aqui do Play, que é um ícone de pasta. E vou procurar pela imagem que eu acabo de baixar. Então, daqui a imagem, ó. Olha que legal. Show. Então, combinou bastante. Vou dar um Play. E quando eu dou um Play, eu posso escolher aqui o efeito da fonte, da letra, né? Então, você pode escolher o efeito aí. Vamos pegar um outro efeito aqui. O Line. Vamos ver agora esse outro aqui, o Display, que ele tem uma faixa branca atrás do texto. Talvez fique melhor. Ele colocou o efeito lá embaixo. Achei um pouco estranho. Vamos ver aqui o Frameage. Não ficou legal porque a fonte está na cor preta, né? Então, não combina porque o fundo é escuro. Esse aqui fica passando o negócio. Esse ficou legal até, né? Focus. Vamos ver. Deixa eu ver se é legal o Focus. Ficou interessante até. Joy. Então, você vai testando aqui até achar um efeito aí que te agrade, tá? Lembrando que alguns efeitos aqui não tem na versão grátis. Essa versão que eu uso aqui é a versão Premium do app. Então, tem alguns efeitos aqui que só existem na versão Premium, tá bom? Então, vamos ver aqui. Não, isso aqui também não ficou legal. Vamos ver o Tag. O problema é que eu escolhi um fundo escuro. Então, é difícil achar um efeito que fique legal. Bom, eu fiquei entre três efeitos. O Cast, tá? Achei muito legal o Cast. Fiquei entre esse daqui, que é o Splash. Muito bacana também. E esse que é o Litter. Bacana também. Os três são ótimos. Então, comenta aí qual que você achou melhor. Eu gostei realmente dos três. São bem legais. Fica até difícil escolher. Mas eu vou escolher o seguinte. Nesse primeiro momento aqui, vou deixar o Litter. Que é como se fosse o meu logo, tá bom? E no vídeo posterior, no próximo vídeo, eu vou colocar o efeito Cast. Tá? Essa aqui é a parte introdutória da minha intro. Então, beleza. Bom, eu acabei esquecendo, mas tem mais alguns efeitos aqui embaixo que você pode escolher. Tá vendo? Você escolhe o efeito, ele muda o filtro. E coloca outra cor na fonte. Então, isso é interessante. Acabei não mostrando pra vocês. Vamos ver outro efeito aqui, ó. O azul. Como é que fica? Escolhece um pouquinho. Aí a fonte fica branca. Legal. Aqui no branco, por exemplo. Aqui atrás, na verdade. Ele deixa a imagem mais clara. Ó. Fica legal também. Vamos ver esse último efeito aqui. Olha que legal. Né? Bacana. Então, eu vou usar esse último efeito, mais o Litter. Ok? Aqui em cima, você clica nesse iconezinho. Você vai escolher 720 ou 1080. Vou colocar 720 mesmo. Vou salvar como vídeo. Tá? Ele vai renderizar aí como vídeo. Pronto. Renderizado. Agora eu vou voltar. Vou apagar isso aqui. E vou colocar conteúdo... É... Tá aqui já, né? Deixa eu pegar aqui. Beleza. Para quem produz. Que é o novo slogan do Tecnodias. Se você for lá na capa do canal agora, você vai ver esse slogan. Conteúdo para quem produz conteúdo. Só que aí vai ficar muita coisa. Então, eu vou colocar só conteúdo para quem produz, né? Que é isso, né? O canal, o foco dele é o conteúdo para quem faz conteúdo para o YouTube. Então, por exemplo, tem tutoriais para quem é YouTuber. Tutorial para quem produz conteúdo em vídeo. Né? Seja para o YouTube ou seja para outra plataforma. Né? Apesar de ter outros tipos de conteúdo no canal, o foco sempre foi esse. Então, é por isso que esse é o novo slogan. Beleza? Então, eu vou deixar assim, vou clicar em Play, lembrando que o fundo vai ser o mesmo, que é o fundo padrão. Vou escolher aqui a última opção, né? O fundo aqui mais escuro. E agora eu vou escolher o efeito Cast. Vamos ver se vai ficar legal, né? Talvez fique muito grande, acabei não pensando nisso. Conteúdo para quem produz conteúdo. Legal. Né? Eu acho que vai ficar bacana. Pode ser esse efeito mesmo. Deixa eu só dar uma olhada aqui no trailer para ver como é que fica o trailer. Não, é muita frescura. Não combina com o objetivo, né? Então, vai ser o Cast mesmo. O que eu faço agora? Eu clico em Guardar como vídeo. E aí, novamente, ele vai reendrezar o vídeo no formato de MP4, que é um formato muito legal, que a maioria dos editores de vídeo para celular aceitam, e também editores de vídeo para PC aceitam também. Então, eu acho que tá ótimo. Eu colocaria até mais algum texto, talvez inscreva-se, inscreva-se para receber o conteúdo, né? Mas talvez ficaria muito demorado, né? As pessoas gostam de coisas bem práticas, bem rápidas. Então, eu acho que tecnologia, conteúdo para quem produz, pronto. Já explica o que é o canal, mostra o nome do canal e tá ótimo. Então, eu posso fechar o Legend, tá bom? Posso fechar também o Chrome. O que eu faço agora? Eu venho no meu editor de vídeo. No caso aqui, eu vou usar o Quick, que ele serve como editor também, mas pode utilizar qualquer outro aplicativo, né? Existe aí o FilmoraGo, existe o... O FilmoraGo, no caso, serve também para iOS. Para Android, tem o KineMaster, tem o PowerDirector, tem o Movie Maker, que não é o mesmo do Windows, né? Mas é com esse nome. Tem um monte, né? Tem dezenas de editores de vídeo para Android e para iOS. É só procurar aí ou usar o que você já usa, tá bom? No caso aqui, eu vou usar o Quick, que ele é bem interessante. Então, tá aí. Selecionar fotos, né? Cliquei em mais. E agora, eu vou importar aqui meus dois vídeos. Já veio na ordem. Dá para ver que lá embaixo, ó, tem o T, e depois o conteúdo. Então, vou aprovar. E aqui, ele pede para colocar uma introdução, um título. No caso, eu vou usar esse app para fazer apenas uma adição aqui de música, algumas coisas. Então, não é necessário colocar um título, tá? Então, eu vou clicar em pular, tanto que ele já me deu a opção de pular. E se eu quiser, eu posso escolher aqui no Quick, mais algum efeito, tá? Então, eu posso colocar mais algum efeito aqui no Quick. Deixa eu tirar os crashes aqui. Então, vamos ver. Talvez algum efeito fique legal para deixar ainda mais diferenciada a minha abertura. Então, vou pegar aqui, ó, Bold. Bom, esses quatro últimos efeitos aqui ficaram ótimos. Então, tem aqui, ó, o Jolly, o Sunny, o Flurry, o Merri e o Abron. Olha que legal esse primeiro aqui, o Jolly, tá? Ele adiciona vários efeitos bem legais. Já mostrei para vocês esse efeito aqui, esses efeitos em um outro vídeo. Muito interessante. Tem esse daqui, que é bem interessante também, mas simples. Apenas adiciona um filtro, um efeitozinho ali de transição e nada mais. Eu gostei bastante desse template. Esse terceiro aqui, legal, ele adiciona algumas folhas. Depois que muda para outro vídeo, ele coloca mais algumas folhas. Achei interessante também. Deixa eu acabar aqui, vamos ver como é que finaliza, ó, legal. E esse quarto também é no mesmo estilo, tá? Olha que legal, interessante. E o quinto também adiciona algumas coisas. Eu gostei desse quinto aqui, como se fosse um vidro embaçado e tal. Achei legal. Ok? Então, aqui, na segunda opção, eu posso adicionar uma música. Então, eu vou ver aqui, mais músicas. E ali, em minhas músicas, eu importo a música que eu quero. No caso, a música que a gente baixou lá no começo do vídeo. Lembrando que quando você baixa o app, o app, não, a música lá daquele site, a música é salva na pasta da ULU, normalmente, no Android. Então, o que acontece? O aplicativo aqui, no caso, esse que eu estou usando, o Quick, ele não consegue identificar a música daí. Aí, você pega a música que está na pasta download, copia ela, vai na pasta music do Android e cola ela lá. E automaticamente, daí, o Quick vai reconhecer a música e vai aparecer aqui na lista de minhas músicas, tá bom? O que mais dá pra fazer? Aqui não vou mexer em mais nada. Aqui também em mais nada, né? Duração é o padrão que está já. Formato, eu acho que é isso, tá? E aí, só clicar aqui nesse íconezinho azul e fazer a renderização. Eu não vou fazer porque já está aí no esquema, não é necessário. Eu não vou usar essa intro também. Mas, espero que tenha sido útil pra vocês. Mas, unindo esses dois apps, o Quick e o Legend, dá pra fazer uma intro extremamente profissional. Dá pra fazer algo muito legal mesmo. Algo que você demoraria aí um dia, dois dias pra fazer no After Effects, por exemplo. É lógico que manja muito, faria em algumas horas ou até menos. Mas, pra quem não tem muita noção, demoraria talvez um bom tempo pra fazer esses efeitos em um programa, um aplicativo mais complexo. Tá bom? Então, é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.